Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui estamos para mais um vídeo. Como diz aí no título, vocês já sabem o que se tratam, né? Então, se vocês estão curiosos para saber como eu cuido da minha pele, ficam até o final do vídeo e vem comigo! Então, gente, hoje, assim, eu peço desculpa para vocês. Eu não sei se a imagem está muito boa ou não. Eu tive que providenciar um lugar aqui para vocês, porque a minha casa, ela está em obra, então o melhor local que eu achei para poder gravar é aqui no banheiro principal, que está com pia, ainda, porque o meu banheiro lá da suíte não está com pia ainda, está em obra. Não estou nem utilizando nenhum banheiro, nenhum quarto. E a casa aqui está igual obra de político, sabe? Obra de eleição nunca acaba, mas se Deus quiser vai acabar. Estou fazendo aos pouquinhos. Vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. Eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando no momento de skincare, tá? Que são produtos que vêm nas minhas caixinhas por assinatura. Quem não conhece, não sabe e é novo por aqui. Eu sou assinante da Wallbox e da Best Box. Tem vídeo aqui no canal, tá? Se vocês estiverem curiosos para saber os produtinhos que chegam, quanto que eu pago na assinatura, né? É só procurar aí que tem vários, tá? Ó, os produtinhos são esses aqui. Eu vou usar alguns para vocês, dá para vocês verem daí. Tem sabonete, aliás, tem até spoiler, né? Porque tem produto aqui que eu não mostrei para vocês ainda. Tem sabonete, tem tônico, tem hidratante, tem máscara facial, tem gel clareador. Então, vamos para a etapa. Primeiro, eu vou começar lavando a minha pele. Vocês dão para ver que está bem oleosa. Aqui está muito calor e são 1,48. Não sei se vai dar para ver para vocês. Eu acho que não vai dar para ver, mas são 1,48. Não dá para ver, gente. Está bem escuro aqui. A iluminação não está muito boa aqui, mas eu acho que dá para vocês verem direitinho, né? Eu vou começar lavando o meu rosto com esse sabonete aqui, ó. Ele é spoiler. Eu não mostrei para vocês ainda aqui no canal. É da caixinha da Best Box de janeiro, tá? É um sabonete facial cranberry. Todos os tipos de pele. Antioxidante, purificante, revitalizante, suavizante. Ele... Quem não me segue, me sigam lá no Instagram, porque eu sempre mostro lá em primeira mão, tá? É esse sabonetezinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí direitinho. Ó. Eu vou usar ele junto. Gosto de usar ele com essa esponjinha aqui, ó. Ela é muito boa. Então, vamos lá. Vou ligar aqui a dica. Vou molhar a esponjinha. Deixa eu colocar uma tiarinha. Gosto de colocar para não atrapalhar. na hora. Gente, tá muito calor aqui no vídeo de janeiro. Meu Deus do céu. Muito calor mesmo, sabe? Tá muito quente aqui. Tá um sol para cada um. Eu gosto de colocar assim, ó. Tá um calor, tá um sol para cada um aqui. Aí eu lavo assim em movimento circular. Ó. Gente, a minha rotina na parte da manhã, com a pele, é... Eu uso sabonete facial. Eu uso esse... Esse aqui é o que eu tô usando no momento para testar, né? Mas eu tenho outros. Eu uso ele. Ele é muito cheiroso. Ó. Lavo. Movimento circulares bem suave, tá, gente? Para não agredir a pele de vocês. Aí, o que que eu vou falar para vocês? Na minha caixinha por assinatura, ainda não veio nenhuma... Nenhum esfoliante facial. Eu até tenho esfoliante facial que eu comprei. Mas eu não vou usar ele, não. Eu vou fazer uma misturinha caseira aqui junto com vocês. Vou usar esse potinho aqui. Quem é que faz esfoliante caseiro? Vocês já fizeram? Se vocês fazem e o que que vocês usam, deixa aqui no comentário. Geralmente, eu gosto de usar fubá ou açúcar ou café. Eu acho muito bom. Ó. Fubá. Vou pegar uma colherzinha. Aqui, ó. Vou botar aqui. Junto com essa colherzinha, eu vou colocar esse creme hidratante aqui que eu gosto. Também vem na minha caixinha por assinatura. Que é esse aqui, ó. Da Love Skin. Dá para vocês verem direitinho aí. Já mostrei aqui no canal ele, tá? Ele é um creme hidratante facial, hidratação prologada, efeito prime, toque seco, calmante, fucogel, ácido hialurônico, depantenol, vitamina E e extrato de camomila. Vou colocar um pouquinho dele, ó. Esse tanto aqui, ó. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de soro caseiro. Também. Porque, gente, tem que ficar uma pastinha. Deixa eu ir colocando, mexendo, para vocês verem. Ó. Dá para vocês verem direitinho aqui. Uma pastinha. E eu gosto de acrescentar também. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vaselina. Vaselina não. De onde que eu tirei vaselina, gente? Misericórdia. Glicerina. Glicerina líquida. Ela é muito boa. Ela é um hidratante também. Boto uma tampinha. Uma tampinha. E vou mexendo. Até virar uma pastinha, gente. Ó. Virou uma pastinha. Vou mostrar aqui. Ó. Uma pastinha, tá vendo? Eu acho que eu fiz muito. Não tem problema, não. Aí, aqui vocês escolhiam a pele de vocês. Movimento circular também, tá? Sempre em movimentos circulares. Não precisa colocar muita força. Ó. Não precisa, tá? Porque os grãozinhos mesmo do fubá já vai fazer a esfoliação. Eu gosto de usar, gente, mel. Só que meu mel acabou. Então, no lugar do mel, eu coloquei a glicerina. Ó. Gente, eu vou ser sincera pra vocês. Eu prefiro a esfoliação caseira do que a esfoliação que compra, sabe? Eu tenho dois produtinhos de esfoliação aqui em casa. Um é da Face Beauty. É um roxinho. Eu gosto dele. Ele é muito bom. E o outro é o de carvão ativado da Dermachine. Só que... Entre o da Dermachine e o da Face Beauty, eu prefiro o da Face Beauty. Agora, entre esses dois e o caseiro, eu prefiro o caseiro, tá? Mas como eu não vejo nenhum produtinho na minha caixinha de esfoliação por... Por rosto. Eu decidi fazer isso aqui pra vocês verem como é que eu faço. Ó. Bem esfoliadinho, tá vendo? Ignora as caras feias que eu tô fazendo aí. Ó. Viu? Eu já fico vermelha por natureza, tá? Não é porque eu coloquei fossa não. É porque eu tenho a pele sensível. Sobrou, ó. Sobrou um monte. A pele do meu rosto é bastante sensível. Eu aí... É porque eu tô vermelha. Já tô acostumada. Eu tento fazer igual aquelas blogueiras chiques. Elas usam as duas mãos pra lavar o rosto assim, bem pleno assim. Parece comercial de televisão. Você faz isso não. Ó. Esfoliei. Bem esfoliadinho a pele. Tá bem lisinho. Bem lisinho. Aí eu vou fazer o quê? Vou secar. Segredo. Não sequem o rosto de vocês esfregando a toalha, tá? Vocês fazem assim, ó. Pressiona bem bonitinho. Porque eu quero a menor, às vezes, a toalha, ela agride a pele do rosto. Principalmente quem tem pele sensível. Ó. Viu? Já sequei. Vou usar agora uma máscara facial. Já mostrei ela aqui no canal. Ela vem na Best Box. É essa máscara aqui, ó. Yellow Kita. Da marca Sou Maria. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ela é uma máscara, gente. Em formato de mousse. Ela é em formato de mousse. E ela é muito cheirosa. Muito, muito cheirosa mesmo. Deixa eu ver aqui que ela tem a paletinha pra pegar. Calma aí. Voltei. Ó, ela vem com essa paletinha aqui, ó. Eu uso ela. Aí, ela é uma... Eu vou primeiro passar. Depois eu leio pra vocês. Ó. Ela é uma máscara de argila branca. Gente, ela é tão cheirosinha. Foi um dos primeiros produtos. Eu acho que veio na minha primeira caixinha da Best Box. Na minha caixinha de... Cadê? Na minha caixinha de setembro. Do ano passado. Ó, e passa assim. No rosto todo. Eu nem ligo se pega na sobrancelha. A única coisa que eu não gosto é quando pega no cabelo. Não é a sobrancelha branca. Ó. Passo aqui. Bem. Ó, gente. Ela nunca caiu no meu rosto, no meu olho, não. Tá? Então, eu não sei dizer se ela... Se ela arde ou algo assim. Eu acho que não. A textura dela é muito boa. É uma textura de mousse. Ai, muito boa, muito boa. Tô parecendo o Gasfazinho, né? Deixa eu falar pra vocês aqui agora qual é a função dela. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Deixa eu ver aqui, ó. Indicada para todos os tipos de pele. Máscara de aloquita. Ela possui ação detox, anti-estresse, clareadora e reparadora. Essa máscara facial possui extrato de malaquita enriquecida com cobre que atua em várias células da pele. Também com argila branca que ajuda a recuperar o equilíbrio da pele, controlando o excesso de oleosidade sem desidratar, retomando a aparência jovem e saudável. O modo de usar com a pele limpa aplique uma camada uniforme e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, remova totalmente. Então, gente, eu vou deixar ela agindo por 20 minutinhos, tá? Bater um pouquinho aqui no meu cabelo. Então, daqui a pouco eu volto. São 2 horas. Então, quando for 2h20, eu volto pra poder estar tirando ela aqui com vocês. porque senão, né, eu não vou ficar aqui esperando bater no papo com vocês bater no papo, bater no papo, bater no papo. Eu volto já, já. Vou dar pausa no vídeo e daqui a pouco eu retorno, tá bom? Então, vamos lá. Pausa! Não deu pausa. Eu cumpri esse negocinho aqui, né, Xinho? Eu acho que esse negócio não funciona, não. Vou dar pausa aqui manualmente mesmo, que aqui é blogueira classe C. D, E, F, tanto faz. Vamos lá. Gente, o negócio não quer dar pausa, não. Socorro, help me. Voltei. Então, deixa eu tentar consertar aqui a iluminação. Olha como é que eu tô parecendo uma fantasminha. Já se passaram os 20 minutos, tá? A máscara, ela fica bem sequinha na pele e fica parecendo até, sabe o quê? Vocês já fizeram máscara de... Maisena? Fica parecendo máscara de maisena. Fica bem sequinha, bem sequinha mesmo. Não sai. Ó. Não sai nada, tá vendo? Deixa eu lavar aqui pra vocês. Como eu falei... Olha isso, gente. Eu nunca consigo utilizar as duas mãos. Eu acho que eu não tenho coordenação de motora na mão esquerda, não. Só tenho na direita, não é possível. Eita, me afoguei. Ó. Tiro. Gente, a pele... Sério. Fica muito macia com essa máscara. Muito macia mesmo. Bolhou o espelho todo. Ó. Tirei. Tudo. Até do pescoço aqui. Tá muito macia. É porque não dá pra vocês sentirem. Mas tem uma toalha. Sequei. Aí eu gosto de usar um tônico. Gente, essa... Esse skin que eu tô fazendo aqui, eu costumo fazer antes de dormir. Usando máscara de duas a três vezes por semana. Mas não é sempre não, tá? Vou usar esse tônico aqui, ó. Que veio na minha wallbox. Carinho da natureza. Da Terra Amor. Tônico facial spray cicatrizante. Limpa, tonifica, revigora, cicatriza. Regula o pH e melhora a elasticidade da pele. Ajudando o controle de acne e oleosidade. 90 ml. Esse daqui. Ele é em spray. Tem que sacudir ele. Eu não vou mentir pra vocês. Quando eu receber esse produto que eu senti o cheiro dele, ele tem um cheiro muito bom. Mas quando aplica na pele, ele não é cheiroso, não. Eu aplico assim. E depois, ó... O cheiro é muito estranho. Depois eu venho com... Tem que ter, né? Uma quedinha. Depois eu venho com... Esse disquinho de algodão. E passo... Todinha nele. Meu rosto. Tirando todo o excesso. Não deixe secar naturalmente, tá? Porque aqui no modo de usar, tá dizendo... É... Modo de uso. Agite o recipiente para homogenizar os componentes. Tônico facial. Após lavar e secar o rosto, aplique o produto com o auxílio de um algodão ou disco de crochê. Aguarde secar, viu? Aí aqui eu passo, tiro todo o excesso. Gosto de descer para o pescoço também. Passo tudo. Deixa eu ver se ficou lindo. Ó. Tá limpinho, tá vendo? Aí vamos lá. Eu gosto, gente. Quando eu vou trabalhar, eu uso o quê? O sabonete facial. Passo tônico. Passo hidratante. E um protetor solar. Quando eu vou trabalhar. Hoje eu tô em casa, não vou sair pra lugar nenhum. Então eu fiz o quê? Eu lavei com o sabonete facial. Fiz o esfoliante caseiro. Passei a máscara. Passei o tônico. E agora eu vou passar um hidratante. Só que no meu caso, eu vou usar outro produtinho também que vem na caixinha. que é um gel clareador vitamina C, hidratação e luminosidade para a pele. Agindo também como antioxidante, clareador de manchas para todo tipo de pele. Esse daqui, ó. Da Barbos Beauty. Eu vou usar ele. Não vou passar protetor solar porque eu não vou sair, tá? Às vezes eu passo protetor solar quando eu vou gravar. Eu passo por conta da luz da ring light. Eu passo, ele é um gelzinho. Passo todinho assim na pele. na testa. Sempre passo com movimentos circulares, tá? Ó. Assim. Bem bonitinho. Se eu fosse ir pra rua, eu já não ia usar esse gel clareador. Porque ele tem vitamina C. Então, não é legal. Eu iria passar um hidratante e em seguida o protetor solar. Eu também tenho outros serums ali que em outro vídeo eu mostro pra vocês como eu utilizo, tá? Então, gente. Essa é a minha rotina à noite três vezes por semana. De duas a três vezes. Que é sempre fazer um tratamento. Que é onde eu uso uma máscara específica. Eu tenho essa e tenho outras. Agora, durante o dia quando eu saio pra trabalhar, não. eu só uso o mesmo sabonete, tônica hidratante e protetor solar, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica em gostei, comenta, compartilha. Ajuda essa família a crescer, tá? Desculpa pela iluminação, pelo lugar, mas foi o único local que eu achei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E beijos. Bom final de semana e até o próximo. Tchau! Aqui, ó. Blogueira, classe C, D, E. É tudo no manual. Tchau! Tchau! Tchau.